A gente faz uma média de uma viagem por semana, toda sexta-feira. A gente sai aqui do Poço de Corumbá, sobe o rio Paraguai, pega o Paraguai-Mirim, entra no Rio Negro e se anda mais ou menos umas seis a oito horas no campo. E agora virou um rio. Quer dizer, um rio, entre aspas, tem lugar que a água está demais. O pão não tem que secar e tem que encher. Se ele ficar todo seco, ele vira um deserto. E se ele ficar todo cheio, ele vira um pântano. Então nada sobrevive, nem árvore, nem peixe, nem gente. Tem uns lugares aí no Taquari que é tudo cheio, você vê um cemitério de árvores. O seu toma? Não, não, agora não. Pode tomar. Olha o café a dois nove, hein. Subidas, levamos, tem três dias, quatro dias. Até cinco dias nós levamos. Aí chega até o porto, tem que pegar o trator, mais um dia inteiro de viagem também, né, para chegar à fazenda. O nosso meio de serviço, nosso meio de sobrevivência, tem que estar lá. Você prefere viver na cidade ou no Pantanal? Bom, agora pelos meus filhos na cidade, né. Porque eu dou estudo a eles que eu não tive, né. Fala, caralhinha. O que é esse avião? Eu acho divertido. Bom, os companheiros, os amigos que a gente constrói aí no fundão, né. É raro a gente se encontrar, mas a gente se encontra, de vez em quando, uma viagem como essa aqui, né. É uma alegria, diversão, a gente vem conversando, lembrando das coisas passadas, vem brincando. Tem uns peixes aqui também, um peixe frio que matou, né. A caixa aqui. Um peixe frio que matou, que tá se carrega. Um peixe frio que matou, né.